Sou índio, sou forte, sou filho da sorte, sou natural, eu sou natural, sou guerreiro, sou a luz da liberdade, carnaval. E hoje, hoje, o colorido dança, tá bonito, é uma vida, eu vou, eu vou, eu vou, sou da corte, a fantasia, trago o novo mundo de esplendor, a magia da palestra, levei, refeitando essa festa, cheguei, eu cheguei, ouro na emoção, simples na paixão, sonho e poesia igual, Oh, namor, você é simbó, esse jogo, essa dança, tá bonito, vocês são os sabores? Oh, namor, você é simbó, esse jogo, essa dança, tá bonito, e lá nas margens, e lá nas margens do cinema, no Brasil a imagem, e eu não desenho, em nada, meu Deus, e nos malujos, enfim, oi, Estou na música assim, na maioria da paisagem, e a plateia no bis, como a imperatriz, a delirar, a dança, o bom selvagem, deu um tom de vontade, da TNT, do Godó, sou índio, sou forte, sou filho da sorte, Sou natural, eu sou natural, sou guerreiro, sou a luz da liberdade, carnaval, e hoje, hoje, o colorido da cidade, E aí, o menor, você é simbó, esse jogo, essa dança, tá bonito, amor, e aí? Simbora, simbora, recente a força dança Na marcha e lá nas margens E lá nas margens do Sena O Brasil é a imagem, eu não deixo coragem Indo os marujos e fiou A marcha da paisagem E a plateia do Bins com a hiperatriz A deirar Na França você pode ter um tom de vontade Pra ter e ter e ter ter Sou índio, sou forte Sou filho da sócia Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Alegria, alegria Sou índio, sou forte Sou filho da sócia Sou natural Eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Carnaval E hoje O Brasil O Brasil A hatster O Brasil Amor